Oi galerinha do meu canal, bom dia gente, bom dia, não reparem, a pessoa acabou de acordar, olha gente, meu novo pijaminha, olha, vocês sabem que eu sou a louca do pijama, esse pijama aqui é da Rafaela Moda Íntima, gente, em Cerro da Imores, aqui próximo da minha cidade, Cerro da Imores, Minas Gerais, olha gente, vocês já viram aí eu com um, é um recebido, viu gente, é um recebido, não é mimo, o que eu ganhei não, é um recebido, esse aqui é de calça comprida, a malhazinha, né, acho que é Liga Métis que fala, gente, aquela malhazinha bem gostosa, vocês já viram aí eu com a, o pijama de manga comprida, né, e de shortinha, aí agora chegou pra mim, é, esse aqui, né, que eu dormi com ele, olha, eu durmo deliciosamente bem, hoje vou tocar o fogo da minha cama, trocar tudo, acho que essa coxa eu não vou trocar, não, só vou trocar a almofada, essas coisas, olha, pra vocês verem, olha que lindo, dá pra ver lá no espelho, e também chegou pra mim, gente, ó, uma camisola, tá louca essa camisola, chegou essa camisola aqui, depois eu mostro pra vocês, e chegou pra mim esse top aqui, ó, pra me dar uma olhadinha, mas eu achei que é grande, esse top, a camisola depois eu mostro, viu, gente, mas esse top aqui, ó, olha que vocês verem, eu achei bem grande, pra mim, porque ele é tamanho G, tá vendo? E aí eu acho que não vai ficar legal. Então, agora, né, a pessoinha vai levantar, né, gente, domingou, não teve evento ontem, né, gente, então, é, foi bem tranquilo ontem, cheguei do meu trabalho no horário normal, e vou ali fazer um cafezinho pra gente, venha comigo. Aí, hoje, tem algumas coisas pra fazer aqui, em casa, como dar uma geral no banheiro, né, lavar a roupa de cama, mesa e banho, dar uma geral aqui, ó, você vê, que lindo, ó, 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 rabada, aí, ó, engordeu um tiquinho, né, gente, brincadeira, ó, aqui também queimei ontem, minha filha deu uma ajeitadinha, aí tem algumas coisas que eu acho que eu vou trocar a cortina de lugar hoje, aqui também ela deixou tudo arrumadinho, ó, só que Belinha fez um totorzinho ali, é só pegar, então, aqui, ó, bem organizadinha, aqui eu vou colocar, eu tô colocando tipo a manta, né, hoje também a TV eu que limpo, né, porque essas manchas aqui, né, tem que saber limpar, aí ela deixa uma cozinha assim, bem organizadinha, ó, gente, como é bom acordar, né, e tá pra tudo ser organizadinha, a cozinha tá bem organizada, eu tirei, acho que uma coxa de frango, e tirei uma coxa, uma coxinha de frango pra assar hoje, vou assar na churrasqueira elétrica, ó, tudo arrumadinho aqui, aí eu vou fazer hoje o quê? Tem coisas que é eu que faço, né, tirar aqui uma poeira que tá aqui, limpar aqui em cima, manter uma organizada, então isso aí é comigo mesmo, né, é com a amônia daqui, e o tapete eu vou tirar daqui, ó, vou tirar daqui porque eu vou colocar lá na outra sala, pra não sujar, né, gente, que ela é clara, e pra quem me colocou, né, é, eles me ajudam muito nas tarefas de casa, vou até tirar logo daqui, ó, gente, vou tirar daqui por lá na sala do sofá preto, né, gente, então, é, é isso aí, ah, lembrando aí, né, que eu fiz um vídeo aí das fofocas aí, né, comentando, né, dicas do meu pitaco, pronto, coloquei aqui, é, dando o meu pitaco aí sobre, né, os acontecimentos, gente, meu joelho tá melhorando, viu, mas aí às vezes ainda dá uma empassada. Belinha, parece que já levantou ali da cama, é, o que tá mais pegando aí na plataforma, né, gente, que eu tô ouvindo aí de alguns canais aí, é a, a família jeito louco de ser, né, o casal jeito louco de ser, né, como que a pessoa mora numa mansão imensa, 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 da, do, da hora pro outro, né, resolve mudar pra, a casa antiga, e com tanta coisa que tinha na outra casa, na mansão, né, que praticamente não vai caber na, na casa que eles estavam, não, que já eram deles, né, que aquela ali, eu acho que só foi um, um merchan, né, um merchan, né, um, uma divulgação de marketing, e eles moraram ali pelo tempo pra, né, divulgar aí a casa, né, a mansão lá pra vender, e aí agora, né, o meu look, que a mansão tá aí em reforma, né, é, se, né, se tivesse, né, querendo mudar, se a reforma da mansão, né, estaria, estivesse, né, ou estaria, né, estivesse o melhor pra falar nesse momento. É, eles tinham, né, mudado no início da reforma, né, aí agora, no final da reforma, que tá atrapalhando dormir, tá vendo vulvo, tá vendo fantasma, gente, olha, tem coisas que não cola, né, gente, não cola mesmo. Então, é isso, né, gente, então agora eu vou preparar aqui o meu cafezinho da manhã, pra mim, pras crianças. Eu disse, Frank, você não faz na cafeteira, não? Não, gente, durante a semana, as crianças, os jovenzinhos, eles fazem pra eles na cafeteira, tá? Eu, quando eu tô em casa, ou de manhã, assim, que eu tenho um tempo, que eu não saio na correria, aí eu prefiro fazer o café, é, normal, né, no quadro. Olha aqui, gente, ó, tudo organizado, que são roupas que eu vou lavar, aqui ontem ela colocou, hoje eu vou dar uma lavada nessa área aqui com eles, aqui, tem bastante cloro aqui, aí ela colocou aqui, ó, pra dormir no molho, e aqui também, ó, que eu mostrei pra vocês, que meu patrão me deu, ó, pensa numa peixinha boa. Se eu fosse você, eu não comemorava. É, tô sabendo aí, né, gente, que, é, acho que saiu um dinheiro aí, né, alguém já foi lá e comprou uma casa, né, então, lembrando, comprou a casa, mas não deixa de guardar minha parte aí pra me dar lá no dia da separação, não, viu? É, tá nos autos lá, só te avisando aí, fica esperto, que não tem besta não, tá? Você acha que tem, não tem não. Aí, lavamos aqui o tapete, tá vendo? Tapete lavado. É, gente, porque tem muitas pessoas, né, que acham que você é besta, né, que querem te passar a perna, acham que você é inocente demais. Mas, é, eu sou boa, eu sou humilde, mas besta não, entendeu? Então, ó, gente, ó, tá aqui organizadinho, ó, não cai à toa, sabe? Top das galáxias. Então, é isso, gente, aí, como hoje, né, eu falei que eu vou, esse colchão tá aqui, ó, pra doação, tem quase seis meses, a pessoa não veio pegar. Esse aqui, gente, eu tirei do quarto de Kemi, mas ele tá bem, Kemi foi tirar ele do quarto com os meninos, aí, tem que ter que ter com a pessoa mais velha, né, a pessoa, assim, mais experiente, com mais força, tirou um horário que eu não estava, aí eu coloquei aqui, aí, provisoriamente, eu tô colocando sapato, essas coisas, mas eu acho que eu vou, na verdade, eu vou jogar ele no lixo. Só que eu tenho que esperar o dia que o caminhão passa, o caminhão, um caminhão que passa, né, especificado pra isso, né, pra pegar esse tipo de lixo, então, é o dia que eu vou jogar, né, o lixo, ou seja, isso aqui fora. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui, pra não ficar acumulando lixo na rua, aí eu deixei ele aqui, montadinho aqui. Então, é isso, galera, ó, beijo, 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 se inscreva no canal, deixe seu like. Gente, vamos interagir, eu já fiz um vídeo aí, perguntando o que vocês acham, né, dessa loucura, 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 né, da família jeito louco de ser, ainda falou que querem mudar os estados. Gente, esse povo, a cabeça deles, o Reginaldo. Gente, que depressão que o Reginaldo tem? Me fala aí, eu queria ter uma depressão dessa que o Reginaldo tem. E tá com depressão, imagine quem trabalha praticamente 24 horas por dia, ou 12, 24, 8, né, e tem que deixar a depressão de lado. Aí, quem, né, mesmo quem tem depressão, vocês sabem que eu já tive, hoje eu não tenho mais, deixando bem claro, é muito complicado a gente trabalhar doente. E o cara curte a vida, não tem nada pra fazer. Que depressão, ó, gente, ó, se tiver, me desculpa aí, mas me poupe, né, que eu acho que depressão nenhum ele não tem, não. Tem, não. Ele tem a vida boa até demais. Beijo, meus amores, até mais tarde. Esse foi o meu pitaco do dia e meu vídeo do dia. Fui! Quem cai aí de ultra leve, guarda-chuva, avião, me inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, porque chorar, então, tô na liga. Tchau! Fui! Beijo, latinha! Mua!